e galera antes a gente seguir para lendo aqui eu queria dar um recado para vocês um recado muito importante sobre a World Trading Cup da Binomo que é um campeonato que vai do dia 5 de dezembro até o dia 30 de dezembro e esse campeonato você pode não só concorrer contra traders do mundo inteiro como também ganhar muito dinheiro e vários prêmios legais o prêmio total é um prêmio de 300 mil dólares e o prêmio principal é uma BMW série 3 bom agora vou explicar para vocês as regras da atual World Trading Cup o prêmio é garantido pela inscrição sorteio de prêmios em dinheiro sorteio também de dispositivos Apple semanais para todos os participantes do campeonato o prêmio principal e meu objetivo pessoal é a BMW série 3 e você pode provar que você também merece galera para estar participando do sorteio semanal é bem simples eu vou explicar para vocês basta você se cadastrar no torneio e abrir um sorteio por semana eu particularmente gosto muito de competir ainda mais vencer né e a Binomo galera tá cheia desse espírito venha sentir também galera essa treinalina na competição no seu smartphone ou também no computador como você preferir bom galera agora vamos lá para a tela da vitória bora lá bom galera aqui como vocês podem ver aqui eu tô na tela principal aqui vou tá entrando aqui em World Cup aqui você vai em Sprint certo aqui como você pode ver eu já estou participando certo bom aqui aqui vocês escolhem o ativo eu vou tá com esse daqui mesmo ele tá com uma boa taxa de retorno bom aqui 500 reais certo e é o seguinte tem que analisar o gráfico agora olhando aqui agora é só esperar bom galera como vocês viram aqui consegui faturar e com isso eu já pontuei na World Trading Cup é por isso que eu me sinto livre para estar usando a Binomo continue com o bom trabalho vença os outros participantes de outros países e continue lutando pelo prêmio principal você está comigo clique no link aqui abaixo ou se registre na World Trading Cup e venha fazer parte ganhe e ganhe então é isso galera fiquem com o vídeo ó peguei tô gravando aqui velho ó você tem certeza você tem certeza eu vi a máscara e a caminhonete mano também não é possível você viu ajuda no próximo do carro então eu vi velho a caminhonete é a mesma da sua casa velho é a mesma que tava lá na frente é velho a hora que ele jogou aí deu pra ver mano deu pra ver a máscara também de relança eu não sei que você tem certeza que eu não sei que você tem certeza velho a máscara não tinha visto é ele cadê ele tá atrás velho tá atrás não dá para ver mais não 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 dá não dá não dá acelera será que virou será que virou não é uma segurada pode ter virado cuidado na pista cuidado na pista mano cuidado na pista mano não tô vendo mais ele não velho não dá para ver mais ele eu não tô vendo eu acredito não acelerou e parou mano pode ser e eu não tô vendo mais nada nem eu acho que saiu e oi 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 galera vou tentar resumir mais ou menos que que está acontecendo aqui a gente do nada do nada a gente viu uma pessoa seguindo a gente galera tava seguindo seguindo a gente a gente achou estranho e a gente começou a fazer tipo o caminho que a gente não faria normalmente tá vendo se a pessoa parava de seguir a gente mas não parou galera não parou eu continuou Seguindo Continuou seguindo a gente, galera Não parou de seguir E, mano, já começou a dar uma diminuída A gente pensou que podia ser alguém conhecido Alguma coisa Foi quando aconteceu isso aí agora Ele veio do lado do carro, galera Ele tá chegando, ele tá chegando Ele tá perto Ele tá perto demais, velho Nossa, ele grudou agora, mano Tô rápido, tô aqui, gostei por hora, velho Cuidado com a inserida frigorna Não tem inscrição nenhuma aqui, velho Ele tá vindo, tá vindo Ele tá vindo malado Ele tá vindo malado Põe, tá chegando, velho Ele tá, né, ele tá perto Vamos no farol alto, velho Cuidado, velho Não tem iluminação nenhuma dessas pistas aqui, velho Tá tudo horroir aqui, velho Tá perto, velho Ó, Lucas, Lucas, ele tá mais perto, mano Ele tá mais perto, velho Cuidado, velho, cuidado Ele tá bem perto, velho Ele tá no farol alto, ele tá no farol alto Vamos lá e parar Não para não, mano, acelera, acelera Vamos lá e parou, mano Olha, o condicionador, velho É ele, é ele, velho O Gordinho tá falando que viu, mano Ele tá chegando perto, mano Vai, velho, acelera, acelera Vai, velho, acelera, acelera Pra onde a gente vai, velho? Pra onde a gente vai? Mano, vai no Iboa, velho Que 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 não vem, sabe, que eu morri dos cargas lá, mano Lá no melhor lugar que tem aqui perto, velho Melhor lugar, velho E ainda bem deu certo pra mim, né Escondendo Iboa? É, mano, é bem melhor lá, velho Tem que despestar ele do jeito inteiro Ah, ele tá muito, ele tá muito atrás, mano Daquela vez eu consegui, mano Vai, tá no melhor lugar do que encontro, velho Aqui no que encontro Acho que o lugar que nós tá mais perto é do Iboa mesmo, velho É, velho, vai pra lá, velho É, então, ó, ele vai atrás ainda, galera Olha lá, mano, a igreja satânica é louca pro começo aqui, né? É Tem que parar lá em frente É, mas na Iboa é que corre por cima, velho É, né, deixa o carro na perna da igreja A gente vai que corre, mano É porque ainda conhece o Iboa ali Muito, ele não conhece, velho Mas tá encostando, velho Tá dando um parol alto, tá percebendo? Tô, tô Mas vai parar Galera, aqui que eu tô passando, você deu outro visor, ó Tá colado, tá colado Calma, mano, não apavora, não, mano Sei que é foda, mas apavorar aqui é pior, mano Mano, ele tá bem perto, tá bem perto, ele tá bem perto, velho Tô, medo de eu parar pra virar aqui, né? Tem que parar pra virar aqui na vida, mano Cuidado, tem carro Ai, ai Olha aqui, olha aqui Ele tá vindo rápido, ele tá vindo rápido mais Ele tá vindo rápido mais Tá vindo rápido mais Ele tá vindo atrás, como é que ele tá vindo pra ele, velho? Ele virou aqui também, ele virou aqui também Não vai ter como, não vai ter como evitar Não vai ter como... Pega a arma aí, pega a arma aí Não tem sem enfrentar Não, mas já tá aqui já, já, mas já aqui já Não tem sem enfrentar, não tem jeito Não tem como evitar, velho Ele tá distanciando, mano Tá mantendo mais distância agora, Lucas Mano, na hora que ele vai entrar nesse traquinho Apaga tudo, mano Apaga tudo, ele vai pensar que ele vai ir embora, mano Meu Deus, cara Olha, distanciou bem, mano Distanciou bem Vou parar lá em frente, então, mano A hora que você entra nesse traquinho, vai apagar tudo, Lucas É, vou apagar tudo aqui, mano Vou apagar aqui também já, velho Deixar tudo apagado, galera Apagar a lanterna Ele não sabe, ele não vai saber pra onde vai e foi, mano Apaga, apaga, apaga Isso, isso, deixa a panada, deixa assim, deixa assim Mano, ele sumiu, mano Ele sumiu? Sumiu Certeza? Sumiu, mano Acende aí, acende a luz, Lucas Aí, deixa assim Cadê ele? Não sei, não sei Cadê ele? Ele sumiu, mano Ele voltou pra trás, será? Mano, eu não sei Tem uma estrada paralela aqui, mano Será que na hora que a gente abaixou ele foi pra outra A gente desligou Será? O café desligou o farol Escuta Vai, barulho de carro, barulho de carro Olha pra cá Ele subiu, mano Ele subiu, ele subiu Ele subiu, mano Ele subiu Ó Ó, ó Barulho, barulho Vai, mano Vamos tentar, pelo menos, esconder perto da igreja Alguma coisa aí, velho Tá escutando, mano Tô escutando, mano Não sei se eu deixei a lanterna ligada agora, velho Ou não Fica caramba aí, mano Fica caramba aí Tem mais lanterna lá? Tem, tem mais, tem mais Tem que pegar ali, velho Olha, ele tava aqui, ó A gente veio por essa rua aqui, ó A gente veio por aqui E a gente parou aqui agora, ó Escuta, mano Escuta Tá escutando? Pegou uma lanterna? Peguei, peguei Peguei aqui a porta Eu acho que ele tá aqui em cima, mano Então, parece que o barulho tá passando aqui, ó Indo pro lado ali, ó Vai dar uma olhada? Olha, sei lá, velho Não tem, mano Não tem, mano A gente deixou, velho Não tô com aqui, mano Ele não vai chegar perto de mim, não A gente não chega, não, velho Ó Tem aquela estrada ali em cima Que leva pra cima, né? Que a gente ouviu o barulho Isso Tem outra estrada que leva pra lá, ó Reto Se ele pegou essa estrada reta, já era Ele não vai vir aqui, mãe Não tem mais o que fazer Mas foi ali que ele sumiu Então, foi bem aqui, velho Foi bem aqui, ó Foi que ele ia pra lá, ó Acho que na hora que ele apagou o farol Ele... Ele perdeu Ele perdeu Assistou Então, ó, galera A gente ia se esconder aqui na igreja Aqui por perto Porque a igreja é aqui, ó Agora vocês tão vendo Aí, não deu, velho Não deu Ó, lá Dá uma olhada aqui pra cima Vê se eu vejo Tentar subir aqui em cima Vê se eu vejo o farol Sobe aí que eu vou tentar Ir um pouco pra frente aqui Cuidado, velho Cuidado aí, hein Tá muito alto o mato, né Tá alto o mato Nada Não dá pra ver, não Não dá pra ver O mato tá alto Eu acho que ele se perdeu da gente Perdeu Sabe o que pode ter também, mano? Se ele tá esperando mais sair Se ele parou lá na frente Tá esperando mais sair E agora? Porque, ó O barulho do carro tava pra cima, mano Então... Tinha barulho lá em cima Ah, é verdade Ele foi pra lá de um jeito ou de outro Mano, ali é duas estradas Ou ele segue reto lá pra cima E dali vai embora com os ranchos lá E se ele... Ou ele pode dar a volta, né Se ele virar, ele sai nessa rua aqui, mano Sai nessa rua Aí, qual coisa é isso? Qual coisa? Se ele subir carro pra cá Não é que corre pra cima Mas era pra ter vindo já Do tempo que ele deu a volta Era pra ele tá aqui já Ele pegou outra estrada E tal bagulho Ele corre pro mato Se eu subir o carro Ele corre pro mato É, então Porque aqui nós conhece tudo Ele não conhece Olha, nós ficamos aqui parados Esperando ele Nós vamos embora Mas se ele tiver imbicado com o carro ali pra descer Mas não tá Eu acho que não tá Porque o barulho foi muito pra cima aqui Do carro É, então A gente pode correr, mano Tenta voltar logo Porque o tempo que ele foi pra lá de pé Ele não ia conseguir descer aqui, não Se a gente virar o carro e ir embora logo, mano Ah, vamos embora Ah, vamos embora Vamos embora Fica parado aqui esperando nada, velho Tô feito aquele brigador passagem Vai, vamos, vamos Vai filmando, mano Não, tô filmando, tô filmando, tô filmando Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Aham Não ouvi Tem estrada atrás da igreja, mano? Não Não sei Não Foi um barulho de derrapagem? Foi O carro derrapando O carro brecando Seco Então, mano Foi aqui atrás Não tem estrada Não, não tem estrada Não, não que eu saiba, mano Que eu saiba Não tem estrada aqui, não Mano, vamos embora Todo mundo concorda ir embora? Vai, vamos embora Vamos sair daqui, velho Vai, vai Vai, vai Vamos embora Quer saber o seguinte? Eu vou ligar pro O Emerson Vou falar pro Eric também Boa, avisa os caras, velho Vou falar pra ele ficar esperto Porque os caras estavam querendo vir aqui Pra dar uma olhada na parte de cima Hoje à noite Já havia problema Se os caras vinham Então, melhor nem Mano, o que é aquilo, mano? Não, não, não Sai Mano Sai 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 Galera, ele Sai 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 Sobe, mano Sobe O que você quer? Ô, Lucas Lucas Ele pode estar armado, velho Se esconde, calma O que você quer, rapaz Fala Para 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 Atira, vai Tá gravando aí, mano? Ah, comecei de novo Vai gravar isso aí mesmo? Ah, claro Deixa eu gravar nada Ninguém atendeu? Tá esperando Demora Mano Mano Fica esperto, galera Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Mano Não é bom chutar aquele facão dele, né? Tirar o facão da mão dele Tira, tira, tira Tira o facão da mão dele É, velho, uma coisa Olha lá, lá Entendeu, entendeu A gente tá em quatro Tem um amigo nosso também que tá vindo Na estrada Na mesma estrada Naquela que leva pros ranchos Fica de olho aí, velho Tá no chão Tipo, foi legítima defesa Não teve o que fazer, sabe? Fala que tá gravado, mano É, qualquer coisa tá gravada também Tá Tá bom Tá, sem problema Não, só ele Não vi também o carro Ele tava de a pé na estrada Tá bom Tá Tá bom Beleza Vou tirar aqui Tá Pode deixar Tá Tá bom Tira o que? Falou pra tirar aí do caminho Pra mexer nele? É, porque essas horas aqui tem caminhão que passa aqui, tá ligado? Falou, ó Tira do caminho e coloca ali pro canto Até porque vem curioso e depois fica tirando foto, fazendo as coisas, falou? Tá ligado? Falou pra tirar e colocar pra lá, mano Vamos tirar, arrastar, pelo menos pra margem ali, tá ligado? Se passar alguém aqui, não vê Tá Pra arrastar? Ajuda, ajuda ali, Carlos Ajuda aí, ajuda aí Falou que tá vindo duas viaturas pra cá e ambulância Eu faço assim, no meu ver aqui, o que nós viu aqui, colocou a mão ali, não tem batimento nenhum, mano Eu acho que tá morto, não sei Esperar os caras chegarem pra ver Mas Mas tem uma viatura que tá aqui perto, falou que cinco minutos tá aqui Tá aqui perto já Vamos esperar Se você tá fazendo ronda rural, tá aqui perto Vamos esperar Vamos esperar Eu vou fazer o seguinte dessa vez, vamos filmar, mano Filmar a polícia? Vamos filmar Beleza, a hora que chegar eu coloco a câmera na cabeça, como eu não quiser nada Aí eu começo a filmar É, começa a filmar aí Vamos esperar aqui pra cima, aqui É, vamos, vamos sair de perto Vamos ficar mais aqui Beleza Ó, vamos, vamos aqui Aqui tem um... Olha onde você subiu ali, mano Vamos lá Vamos ficar escondido ali, pelo menos Fica de olho de longe, mano Ó, tá, a luz do carro tá acesa Se quiser apagar, vai lá, mano Já apaga também lá Em cima, lá Galera, então o Lucas ligou pra polícia Avisou tudo Daqui uns cinco minutos Polícia chega aqui Mano, eu lembro que eu tava falando no carro Alguma coisa, mano Tipo, sobre o que aconteceu, né Eu tava explicando Mas eu nem lembro onde eu parei mais, mano Qualquer coisa Depois que der uma amenizada Aí a gente explica direito, galera Eu também, mano Eu também, mano Eu louco É que a rapaziada A rapaziada não viu, mano No começo A hora que ele jogou o carro em cima da gente, mano É, então Aquela hora, mano Eu achei que ia bater em nós Eu achei que era até brincadeira Até o gordinho falar que viu ele, mano A máscara Mano, o que esse cara quer atrás de nós toda vez, mano? E agora? Olha o que deu Olha o que deu Ó, eu não queria fazer isso, mano Não é o que aconteceu, velho O cara vem Você viu o jeito que ele vem pra cima Igual um louco? Então, velho Eu tô Tá armado, gente A gente tá armado Mas é que ele vem fazendo aí Ou ele ia matar um de nós Ou ia ser isso aí mesmo Então, foi o que eu falei Foi legítimo pra defesa Tá filmado Falei pra eles lá Acho que eu tava vendo a gente faz tempo Já não é a primeira vez que tá seguindo E agora Deu no que deu, ué Ó, vou subir aqui Mas vamos subir pra cá, velho Vamos sair da pista aí O bom que daqui também A gente tem um pouco de vista dele, galera Então, se acontecer alguma coisa ali A gente tá vendo E ao mesmo tempo escondido aqui E ao mesmo tempo escondido aqui E ao mesmo tempo escondido aqui 111 Roger Roger 111 111 111 113 181 113 114 134 134 123 134 134 134 134 134 134 Something Jorge A Annosa 134 145 Roger, é o seu escritório, 318 East 3rd Street, Ed. É na parte da lot, para a parking lot, para a parking lot. Sufix, o veículo é a white van, não é uma licença. Sufix, é a female, a hispanic. Roger, Dan, eu estou sentindo aqui, por favor. Maricuene, 2711 Maricuene, 27, come in. Maricuene, 27, por favor. 27, agora o seu escritório é a 318 East 3rd Street. É isso relacionado à sua call, ou você quer uma outra patrulha? Maricuene, 27, that's gonna be a direct answer here, man. Maricuene, 27, ver rai rai, é co a sugaira ou outionntico com a sugaira? Maricuene, 27, you're not readable. Maricuene, 172 embal, cal, 8, nesse que 11ento. Maricuene, 28,! 3-1-1 3-1-1 . 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 Marry Cleese, 27, 27, 27, our battery suspect is at 318 East 3rd Street. Is that related to your call or do you want a different patrol unit? Marry Cleese, 27, uh, there's going to be a direct address here. Marry Cleese, 27, verify your code 6 with the suspect or with the victim. 27, you're not ready. 27, you're not ready to do. I'm recording here. Yeah, they've been almost here. They've been in there, Carlson. They've been получить. It's worth a problem with this, sir. It's a problem that we don't pay. O cara levou até a arma. É, a arma sim. Amanhã é uma prova né mano, a arma. Mas não vai dar problema não. Ele deu meio que a explicar que é só até terminar as investigações. Você viu eles conversando ali mais ou menos? Ah, eu vi mais ou menos mano. Nossa, sei lá mano. Olha o que aconteceu mano. Tipo, a gente saiu pra gravar um vídeo, a merda que aconteceu, tá ligado? Não sei pra que isso velho. E galera, já faz maior tempo que a gente tá aqui já mano. Mano, você viu a ambulância que pegou ele ali? Pegou e colocou dentro do... Não, do cara da ambulância e levou embora lá mano. Ô louco velho. Sei lá, parecia que tava vivo mano. Isso aí é um negócio estranho, tá ligado? O cara tirou a máscara, você viu que a cara dele é desfigurada? Ah, é desfigurada velho. Foi desfigurada cara. Não dá pra te reconhecer mano. Não dá pra saber quem que é. Não dá pra saber quem que é mano. Negócio feio, tá ligado? Mas sei lá mano. Tive a impressão assim, sabe quando você tem a impressão que... O cara tá vivo, tá te olhando ali ainda. Mas tava na maca lá. Ele chegou a falar alguma coisa? Ele tava morto mesmo? Ele chegou a falar? Eles conversaram entre si. Eles conversaram ali, mas... Nem fala pra nós né? Não fala. Nem fala nada pra nós. Mas é o louco. Mas o que eu achei estranho, sabe o que foi? Na moral mesmo. Tipo assim, vamos supor. Não sei se eu tô falando, tá certo galera. Tipo assim, a pessoa veio a óbito ali e tudo. Os caras não precisam ter tanta pressa, certo? Você viu o jeito que eles saíram mano? É. Nossa, é verdade mesmo mano. Eles fizeram muito rápido mano. A polícia ficou aqui antes. Você viu a hora que a ambulância chegou, que eles já abaixaram ali... Já foram, foram rápido, foram rápido. Pegaram as coisas já... Já colocaram ele pra dentro e... Nem esperou, nem conversou com o Nônio. Falou nada, já foi e bora. Só avisou alguma coisa a polícia de canto ali e foi mano. Chegou a gravar isso também? Da... Gravou a parte da ambulância? Não. Pegou só aqui a polícia? É. Só um pouquinho. Só a primeira viatura. É, a primeira chegou rapidinho aqui mano. As outras aqui demorou um pouco mais. Ah, as outras eu nem lembrei de gravar mais depois mano. Também mano. Eu tava tão assustado com a cena ali velho. A polícia chega e começa a fazer perguntas. Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Que você... Mano. Tive que passar. Tive que passar tudo galera. Tudo de... Documentar, de documento pra polícia. Tive que passar. Então, de cada um hein. Documento de cada um. Documento do carro. Documento de tudo. Filmagem. Pô, eu não sei como que eles não levou a gente mano. Eu não sei como que eu não quis levar a câmera também né. Então. Então, porque parece que isso é meio com pressa né velho. Aí eu não entendi direito o que aconteceu. Isso é meio com pressa. Na moral mesmo. Pô, eu tava no caminho explicando pra galera o que aconteceu. Eu nem lembro mais onde eu parei mano. Mano, é foda velho. Será que compensa postar esse vídeo aí? Postar esse daí? Oxi então. Ó, eu tava pensando isso aí já. Se... Se cortar... A parte... Do tiro. Dá... Dá uma modificada ali na fala com as polícias sabe. Tirar a parte das coisas que a gente falou ali. Ou até mesmo... Tampar o rosto deles. É. Não, isso aí sim. Tampa o rosto das polícias. Porque até então a gente nem pediu autorização. Nem lembramos disso galera. Tampa o rosto das polícias. Coloca bip. Neles falando. Sei lá. É. Vai ter que colocar bastante coisa pra dar pra colocar no YouTube né. Dependendo que posto tá lá né. Aí perde o canal. Perde o canal. Então galera. A gente vai ver né. Se esse vídeo vocês estão assistindo. Quer dizer que deu certo. Mas a gente vai ter que ir atrás isso daí. Mano. Vamos... Vamos embora mano. Vamos embora esfrega a cabeça né. O que você lembra velho. Porque eu não lembro nem onde eu parei. Conversando lá com a galera mano. Mano. Eu só sei que a gente tá voltando da lenda. O cara jogou o carro em cima de nós. Tá ligado. A gente começou a ficar desesperado. Deixando que ia bater no carro. O gordinho viu né. Foi seguro que viu né. Foi mano. Certinho. Aí a gente começou mano. Pra ir embora. Tá ligado. Aí o gordinho deu a ideia de a gente entrar aqui e tudo. E ele deu a volta mesmo. Você percebeu que ele deu a volta e parou. E veio correndo mano. O cara parou em algum lugar aqui e veio correndo. Então parece que ele conhecia um pouco o lugar. E a caminhonete dele? Então tá com as polícias. A polícia desceu. Agora o que que eles vão fazer? Chegou que o carro não voltou. O da polícia. O segundo ou o terceiro que chegou. Não lembro qual que foi. Que desceu. Que foi lá pra frente. É verdade. Ele não voltou. Vamos pra lá. Vamos passar lá na frente pra ver a caminhonete dele. Vamos. Vamos. Qualquer coisa nem grava. Qualquer coisa nem grava também mano. É. Só passa confirmando ali. Tem que ver também. Que tem a saída não pra lá. Um pouco pra trás da igreja ali. Tem a saída. Dá na pista também. Tem a saída por cima. Tem que ver pra onde eles vêm. Se não tiver lá né. Vamos. Vamos olhar. Qualquer coisa vai embora logo que eu não aguento mais fácil não. Nossa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora galera. Vamos embora. 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 Obrigado.